O objetivo dessas expedições que a gente está regularmente fazendo é para fazer uma análise e avaliar os impactos ambientais que hoje o rio Itapecuru, dentro do nosso município, sofre. E a gente tem hoje uns três tópicos importantes para falar, que é a questão da mata ciliar, da questão da subestação que capta água de tratamento para abastecer o município, que capta do rio Itapecuru. E o outro terceiro tópico é em relação ao assoreamento, que ainda hoje é um pouco existente nas margens do rio Itapecuru. No primeiro item, vamos começar a falar sobre o assoreamento. A gente pôde observar que no decorrer do leito do rio, das matas ciliares, a gente observou um grande desmatamento no que refere na questão da agricultura. Alguns moradores ribeirinhos que habitam essa área do rio acabam desmatando para fazer plantio de horta e algo similar. Outro ponto também que a gente tem que destacar é a questão do esgoto. Em Caxias a gente sabe que a gente não tem uma estação de coleta e tratamento de esgoto. E esse é um dos principais pontos também que veio a contribuir para a poluição do rio no nosso município. Todos os esgotos provindos das casas, das residências, são despejados dentro do rio Itapecuru. E um problema também muito grande que a gente tem é a questão dos afluentes que passam no entorno do município, dentro desses bairros, que acabam tendo uma sobrecarga muito grande de entulhos, de lixo, e que no período de chuva, essa água traz todos esses dejetos para dentro do rio. Tchau! Tchau! Tchau!